primeiramente eu quero agradecer por mais um ano aqui está aqui com vocês e desejar um feliz ano novo pra você e sua família boas festas aí e então aqui pra gravar mais um vídeo aqui desejando um feliz ano novo pra vocês beleza então é isso vamos para o vídeo primeiramente eu quero agradecer por mais um ano aqui que está aqui com vocês e desejar um feliz ano novo pra você e sua família boas festas aí e então aqui para gravar mais um vídeo aqui desejando um feliz ano novo pra vocês beleza então é isso vamos para o vídeo fala galera beleza que seja muito bem-vindos a mais um vídeo e galera seguinte mano estamos aqui de volta conversando com o clash royale e cara hoje a gente tá gravando aqui é mais um agradecendo por mais um ano né e estamos aqui para mostrar um presente que eu recebi aqui da supercell mano é acabei abrindo o baúzinho aqui do clã no na véspera né mano na virada do ano né e acabei recebendo um presente foi a bruxa sombria né mano acabei recebendo bruxa sombria e a gente vai tá upando ela aqui pra vocês para a gente né vamos aqui para a bruxa sombria para nível 2 minha primeira carta nível 2 né mano finalmente uma carta nível 2 e vamos lá vamos aqui a bruxa sombria peraí cadê pronto mano upamos aqui a bruxa sombria para o nível 2 cara nossa que alegria cara agora sim mano agora bora a gente vai testar ela a ver se ela é boa peraí deixa eu ver um negócio aqui beleza tirei aqui e cara eu ganhei o caçador também então vamos upar ele aqui também para nível 2 beleza eu peguei aqui nível 2 beleza mano peraí galera vamos lá galera agora sim mano tem um bruxa sombria e o deck que eu vou usar esse daqui ó aqui na voadora bruxa sombria essas cartas aqui galera então vocês copiam aí e vamos jogar aqui em dupla mesmo cara vamos jogar a partida rápida beleza vamos lá espero que não demore na verdade espero que não grave né o jogo e a webcam também né mano eletro vale galera estamos aqui jogando com jeremias beleza estamos aqui com bruxa sombria marca da voadora carrinho de canhão nossa o cara tá com deck de golem mano mandar carrinho de canhão aqui atrás daqui o cara puxou tudo beleza cara puxou tudo estou esperando vai mega cavaleiro carrega 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 ah não o cara vai levar a torre não 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 vou lá mano levar a torre cara vamos lá galera vou defender aquele corredor para ele não levar a outra torre beleza eu nunca joguei com esse deck galera ele deve ser ruim mesmo vou mandar bruxa sombria aqui do lado do mega cavaleiro também pra ver se dá pra fazer alguma coisa se pelo menos ele levasse uma torre pra mim tava boa beleza olha o cara chegou na torre boa olha o dano que ele já tá dando na torre dele a gente vai levar levamos a torre do cara boa tá ótimo o cara mandou arqueirinhas ali então a gente vai tentar levar três coroas ah então o cara tá tentando levar a torre então deixa ah mano o cara tinha horda de servo mano o caçador poderia dar dano em área galera seria bem legal eita travou aqui beleza voltou deixa eu ver o que eu mando não sei o que eu mando não galera é é bora partir para as minhas coroas o cara já mandou o golem ali velho o que o cara tá tentando fazer mandando ardex ah é um combo galera eu já gravei esse combo aqui no canal beleza mega cavaleiro em cima de tudo ah mano a gente tem que dar um jeito de matar aquela aqueles servinhos boa ele puxou tudo ali tudo beleza boa ele jogou flecha nossa agora ele agora ferrou demais só não é só não perder três coroas mano o cara tá mandando ali tinha mandado a batida vandeira para distrair ali não corredor não corredor não nossa cara o cara tá mandando tudo aqui para ganhar velho ele tem que defender aqui com tudo também defende 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 vai mega cavaleiro carrega mano o cara tá mandando ardex de servo ali tudo cara o cara tá querendo ganhar mesmo nossa galera é difícil aqui de ganhar beleza não não corredor não corredor não vai mega cavaleiro em cima do corredor boa nossa a gente vai perder galera a gente vai perder estrela na bruxa sombria mano o cara manda um balão ali o cara tem certo ah não não se ele não chegasse na torre mas ele não chega velho de jeito nenhum ah mano o cara tá com um post legal agora mano mandou mago ainda por cima velho corredor não nossa mano eu precisava do mega cavaleiro agora velho mas não vai dar não a gente vai perder galera é eu acho que tá bom mano pelo menos a gente viu se o deck é bom se perdemos mesmo e tá beleza então vamos ver o que a gente pode fazer agora né cara beleza ganhamos uma coroinha velho só isso então vamos lá buscando jogadores bora de novo bora ver se a gente ganha dessa vez galera se a gente ganhasse pelo menos seria bem legal o áudio tá atrasado aqui mano não sei porque ah não mano o cara tá com deck só de goblin velho que merda é essa velho mas tá beleza bora ver se a gente pelo menos ganha com esse deck vai saber que o cara o mec tá usando deck só de goblin olha o mega cavaleiro nível 2 o cara tá usando deck só de goblin e a gente vence ainda seria legal se a gente venceu 3 coroas mano seria legal mano tá manda carrinho de canhão e vou mandar o mega cavaleiro já pra defender se ele mandasse alguma carta lá atrás seria legal pra ah mandei atrasado mas ainda pegou o mago dele tá beleza não mata o meu mega cavaleiro não mata não mata não não mata não ah matou o cara mandar eletrocutadores aqui não é que dá pra fazer alguma coisa da hora se a gente levar essa torre ó fúria mano nossa galera olha vai levar a torre mano nossa galera nossa levamos a torre vou mandar a bruxa sombria em cima dele do mega cavaleiro vem mega cavaleiro ai agora sim vai mandei mandei bruxa sombria é muito boa pra defender carta pesada tipo um mega cavaleiro spark velho ali o spark tá bem que tem os morceguinho pra dar suporte ali tá beleza o cara tá tentando levar 3 coroas nossa o cara nem encostou na nossa torre galera nem tocou na nossa torre beleza então vamos lá né problema meu caçador é que ainda tá nível baixo galera tá nível acho que tá nível 2 ainda então quando eu tiver melhor ele tiver melhor eu vou dar uma jogada com ele mas beleza 60 segundos restante bora lá galera bora lá o cara tá mandando barra de goblin beleza eita travou aqui mano aí voltou o cara tá ali com o mago acho que ele vai mandar o mega cavaleiro velho nossa mandou o mega cavaleiro mesmo galera nossa o tanto de goblin indo pra torre do cara velho bora defender esse lado será que dá pra levar aquela torre? nossa galera a furia ajudou demais nessa ideia olha lá galera levou uma torre mano bora levar 3 coroas agora mano olha o mega cavaleiro bora atacar 3 coroas agora velho nossa a tela deu um zoom ali top hein velho mas boa galera vencemos aqui deixa eu ver se dá pra ver mais negócio nossa deu um zoom na minha cara agora velho nossa galera apertei aqui beleza então tá beleza galera então foi isso galera se vocês gostaram já vai deixando o like não se esqueça do favorito e comente e é isso galera se vocês quiserem mais vídeos de Clash Noelle deixe seu comentário e deixe seu like compartilhe com seus amigos então é isso galera o vídeo vai ficando por aqui tchau e fui